O meu encontro com a Elisa foi absolutamente marcado pela generosidade dela, pela qualidade pessoal dela. Porque eu encontrei a Elisa ao lado de Vinícius Moraes de Toquinho, num período assim bastante difícil da minha vida em São Paulo. Eu estava morando assim de favor, na casa de um amigo que estava reformando a sua própria casa e me deu permissão de morar lá com os operários. Mas nesse período eu convivia muito assim na noite, eu era comensal do Vinícius de Moraes, do Toquinho. Aquela cantina lá. É, aquela figura absolutamente maravilhosa, sabe? E o Vinícius falou uma vez que gostava de mim porque eu conhecia a poesia dele. Eu encontrei uma vez o Vinícius e o Toquinho na gravação de um disco, porque estava sendo introduzido pelo Fernando Faro, com aquela capa maravilhosa, aquela capa maravilhosa do Elifas Andreata, assim. E eu estava lá sem pente assistindo a gravação. E eu ouvia a Elisa falar assim, esse é o rapaz que está aí, o Belchior? Está falando baixinho, não é? Porque ela já me conhecia de nome através de Raimundo Fagner, que morou na casa dela e que a essa altura já tinha gravado Mucuripe. Então, quando o Elis se apresentou a mim, com aquela generosidade maravilhosa dela, ela me convidou para ir até a sua casa e gravar umas músicas. Porque ela me disse que ia fazer um show onde ela queria cantar música de gente nova e tal. E eu, naquela altura, estava absolutamente cheio do orgulho do pobre, né? E eu disse, olha, eu não posso gravar uma fita para você porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho fita, eu não tenho casa para morar. Só tenho eu? Não adianta, não adianta a senhora me convidar até a sua casa, porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus até lá. E ela riu muito, né? E disse, então, você pode ir até a minha casa hoje, eu mando o carro apanhar você. O que é, senhor? É. E eu disse, olha, então a senhora, por favor, mande o carro apanhar. Você amava de senhora mesmo? É, sim. A senhora me mande apanhar, por favor, na hora do jantar. Você está falando com a Desita Barroso, né? A senhora mande o carro me buscar. É, e aí, naturalmente, foi, foi, tudo aconteceu conforme os confortos. Por que você mostrou que ela gostou mais? Olha, naquela noite eu gravei absolutamente todas as músicas do Alucinação, numa fita. E ela pediu, pediu, assim, um tempinho que ela ia ouvir, naquele dia mesmo, ela disse, olha, eu vou ouvir todas as músicas, estou achando muito interessante. Ela ria muito quando ouvia as músicas e foi, foi até o andar de cima, ouviu as músicas e chegou imediatamente, disse, olha, eu vou definitivamente gravar essas duas músicas aqui. Quais eram? Eram, como nossos pais e velha roupa colorida. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente aqui o que você achou. Se você já é inscrito do canal, comente também aqui. Ah, eu já sigo o canal. Ah, eu conheci agora. Gostei, não gostei. Enfim, fique à vontade, tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus e até mais.